Um carinho, uma tarde feita, e um beijo, e um beijo, e um beijo, e um beijo, um carinho, E um beijo, uma tarde feita, e um beijo, 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 um beijo, e 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 um beijo, um beijo, e um beijo, um beijo, e um beijo, 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 A gente a estruturar A gente a estruturar E isso O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo Fazer E essas vindo Pra noite Brasil Brasil Que sonho Com a volta Do irmão Bem-vindo Com tanta gente Que bateu Num ar Do dia Do que Chora A nossa Palma de gentil Chora A alma E as irmãs No sol No Brasil Mas Sempre Há Mas Aqui Não há De ser Humente Humente Humente